Oi meninas, oi meninos, oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o nosso pão caseiro por aqui, tá bom? Então, acompanhem com a gente nessa saga do pão caseiro, tá bom? Então, simbora lá! Então, pessoas, a gente vai estar fazendo hoje o pão, né? Como vocês já viram na descrição desse vídeo, no tema desse vídeo, no começo desse vídeo, é isso mesmo, a gente vai fazer pão. Mas antes de mais nada, eu quero já pedir aquele like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra ficar sabendo de todos os vídeos que vão chegar por aqui, tá bom? Então, simbora lá! Aqui eu já tô com os meus ingredientes que eu já vou usar no momento, né? No caso, pra cozinhar aqui o recheio, esse recheio vai ser de frango com catupiry, certo? E aí eu tenho também essa outra aqui que eu vou fazer também, eu vou usar o queijo também pra esse daqui também, que eu gosto de incrementar, e também eu vou fazer uma de presunto e mussarela, certo? Então, é esses os ingredientes, eu vou deixar aqui tudo anotadinho, e se você quiser também, tem na descrição desse vídeo. Eu aqui, ó, tô esquentando a minha panela, vou colocar aqui um pouco de óleo, certo? Já tá quentinho, e eu vou acrescentar já aqui, ó, esses meus temperinhos, certo? Vou colocar aqui na panela, já pra ir refogando, certo? Vou colocar aqui eles, não sei se vai dar pra vocês me ouvir, porque faz o barulho da fritando, mas é isso. Vou cortar aqui os meus alhos. Vou colocar o meu alho aqui, eu vou agora dar uma mentira, né? Pra esse refogado aqui ficar tudo misturadinho e mentir. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui como que tá na panela, né? Pra vocês verem. Ó, vai ficar assim, ó, na panela, certo? Ó, pode ver que a cebola já tá mais desidratadinha, né? Aí eu vou machucando assim, ó, o tomate, pra vocês não ficar pedaçudo demais, sabe? Ele sumiu nessa coisa. Até porque as meninas aqui em casa não curtem muito o tomate. Eu é que já gosto de tomate, porque dá um pouquinho mais gostosinho assim no frango, né? Quando a gente vai fazer. Eu vou fazer como se a gente estivesse fazendo aquele... Aquele franguinho ao molho, sabe? Só que eu não vou colocar molho de tomate nem nada. Pra deixar ele mais sequinho, porque não pode deixar ele tão molhadinho, né? Então eu vou deixar ele mais sequinho. Nossa, meus olhos começaram a quemejar aqui, gente. Acho que é por causa da cebola, mas faz parte. Ó, eu vou mostrar pra vocês de novo como que tá. Tá mais machucadinho que o tomate, aí ele vai sumindo mais. Certo? Depois disso, eu acho que já vou acrescentando já até o frango. Pra já ir cozinhando também o frango agora, tá bom? Agora eu vou acrescentar esse frango aqui. Eu cortei um pedacinho, gente, pra ficar muito mais fácil de cozinhar e também de desfiar depois. Porque isso vai ter que ser desfiado, né? Eu tenho como colocar esse pedaço de frango dentro do pão, né? E vai ficar esquisito. Certo? Aí eu venho mexido aqui, ó. Já vou colocar, acrescentar aqui o sazão. Eu gosto. Quem não gostar, não precisa colocar. Você faz o temperinho aí que você gosta. Que você já é acostumado a fazer. Mas o de frango eu coloco. O caldo quinoa também. Eu coloco um tabletzinho desse inteirinho, tá? De caldo quinoa. Aí eu vou quebrando o caldo aqui na hora aqui dentro, ó. Pra ele não ficar inteiro. Pegar gosto só em um pedaço. Aí vocês vão me falar. Laiane, esse frango vai ficar branco. Então eu vou colocar colorau também. Beleza? Olha, vamos dilatar o nosso franguinho, certo? Vocês estão vendo aqui que tá criando um pouquinho de água, ó. Eu vou deixar isso aqui cozinhar bastante. Até secar bastante também o meu franguinho, certo? Não vou colocar água, não vou colocar nada. Tão vendo que a cor tá bem bonita, né? Vou deixar secar e vou tampar aqui pra poder ficar cozinhando melhor, né? Cozinha bem bonitinho, bem gostosinho esse frango. E depois eu mostro pra vocês como que ficou sequinho e desfiado. Ó, peguei o copinho, né? Ficou limpando aqui. E ó, eu vou bater. Como é meu copinho mesmo que a gente já usa, já lava tudo certinho. Eu posso bater sem problema nenhum, tá? Vocês estão vendo como que fica, ó? Fica bem desfiadinho, certo? Só batendo. E aí você querendo mais, desfiar mais, que nem eu tô vendo alguns pedacinhos aqui, eu vou batendo mais. E é isso, ó. Vai desfiando tudinho, certo? Se você tem aí uma dica pra poder mostrar como você desfia mais rápido e de uma maneira mais prática, você me coloca aí nos meus comentários que eu quero saber de tudo, pessoal. Esses aqui são os ingredientes da massa. Vou deixar aqui pra vocês. Tá certinho do que precisa. E aí, agora, vai ficar na responsabilidade do marido, porque é ele que ajeita, que amassa com a gente. Tá aqui rolando com esse pano aqui de pra lá. É uma marquinha aqui dentro. Você deixa um pouquinho sempre pra poder, quando for precisar, no caso, passar aqui na mesa pra depois desgrudar da bacia, vocês terem sim. Beleza? E aí, agora, vai ficar na cabeça. Agora, ó, vocês vão mexer tudo, certo? Ó, ele tá mexendo toda a massa. Isso aqui, gente, vocês vão mexer até dar começado a liga aqui nessa massa, beleza? Depois que der liga nessa massa aqui, vocês vão tirar daqui de dentro da bacia. Vocês vão ver isso já, já. Vai tirar de dentro da bacia e vai começar a mexer aqui na nossa mesa, beleza? E aí, só mexendo, mexendo, mexendo. Por isso que tem que ser o marido, gente. Porque é os braços. Tem que fazer isso aqui. Não é mulher? Eu até aguento, gente. Mas hoje eu tô com a dor no meu braço. E eu logo hoje que eu ia inventar, deu mesmo fazer. Fez uma caminha aqui, certo? Ó, de farinha. Tá tirando tudo de dentro da bacia, certo? Você pode ver que tá com uma liguinha ainda assim, sabe? Parecendo que não tá dando certo. Mas vocês estão no caminho certo. Sim, certo? Aí vocês vão colocar aqui na mesa. E vai começar agora a unir essa massa todinha. Certo? Por isso que é necessário que você não coloque um quilo de farinha todinho na massa. Porque aí vocês vão precisando pra poder fazer aqui essa sujeirinha aqui na mesa. Que é normal pra você começar a dar liga. E ela não começar a pregar também na mesa. Olha, gente, ó. Afundou, subiu. Ó, afundou. Tá subindo, ó. É porque a massa já tá pronta, certo? Aqui você já pode separar ela. Já certinho. Os pedaços que você vai querer. Pra você dividir e fazer já a sua massa. Ó, eu dividi aqui, gente, as três massas, certo? Ó, quase no tamanho igual. Agora eu vou começar a abrir elas pra começar a rechear, certo? Meu marido que faz isso, gente. Estou fazendo isso pela primeira vez. Ele só fez a massa e saiu. E deixou aqui no espreito. Olha, gente. A gente não tem muita prática pra fechar isso aqui, mas, ó, eu abri bastante a massa, certo? E agora eu vou acrescentar aqui o recheio, certo? Ó, o frango que a gente fez tá aqui. E eu vou começar a colocar aqui. Ó, o frango que a gente fez tá aqui. Ó, vocês podem ver que eu fiz dois, certo? Dois. Eu vou tampar com pão e vou deixar ali fora um pouquinho pra descansar. Beleza? Então, tampado e descansando. Ó, meninas, meu pão tá assim, né? Ele já tirei já do descanso. Eu deixo descansar aí, gente, pelo menos uma meia hora, certo? Tô passando aqui agora, ó, a gema. Acho que é a gema, a gente que fala. É o amarelinho do... Eu tenho o cabinho desse negocinho, gente, só não sei onde que eu coloquei. Aí eu tô passando aqui mesmo com o negocinho só a parte de baixo do pincel. Aí você pincela assim, ó, pra ficar aquele douradinho bonito no pão. E agora finalizamos o nosso pão. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu pãozinho maravilhoso. Ficou aqui, gente, entre... Acho que não deu nem uma hora. Foi uns 45 minutos, dependendo do seu forno. Em fogo não precisa ser muito baixo nem muito alto pra não queimar, tá bom? E aí? Ó, o que eu tô dizendo pra vocês é que tem esse tipo aqui, assim, ó, mais escurinho e tem aqui mais parte, mais branquinha, né? Ficou assim. Esse pão aqui é o de presunto e queijo, mussarela, né, no caso, tomate. Eu coloquei também catupiry. E esses daqui, ó, vocês estão vendo que eles estão mais marronzinhos em cima? Certo? Mas não é nem douradinho, mais escurinho mesmo. É porque a gente gosta assim mesmo, pra não ficar tão clarinho e tão branquinho. Eu esbagacei tudo aqui, ó, o pão. Só pra mostrar pra vocês. Olha isto daqui do pão. Cheio de recheio. É tatupiry, é queijo. Gente do céu. Vou tentar pegar aqui com uma mão só. Nossa, já tô colocando até a mão na frente da câmera. Pera aí. Aqui eu cortei aqui, ó. Vocês estão vendo isso? Olha isso, olha isso. Tá bem recheadinho. Certo? Bem recheadinho, bem molhadinho. Então eu vou, assim eu me despeço, vou comer meu pão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E é isso. No vídeo de hoje, foi esse pão que eu trouxe pra vocês. E testem, façam em casa, vocês deixem nos comentários. Ou então me acompanhem lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar essa receitinha, inclusive, lá no meu destaque de receitinhas. E vocês podem ir lá copiar, fazer. E é isso aí. Beleza? Tchau. Beijos. Fui. Tchau. 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 Tchau.